Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Gê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Como eu queria poder chegar perto de você e não me sento só, poder corresponder. Só aquilo que te deixa de bom humor é te dizer o que dá certo, criar um lastro de afeto entre nós dois. Que se eu tiver você vou perto, já não fico tão quieta, o resto deixa pra depois. Mas se eu me apartar, me enrolar desse jeito e nesse eixo só você me controla, É como voar, entrelaçar nossos dedos, jardim dos desejos que escorre um aroma. A soma das flores, fontes rasas, como você que sara, e que hidrata o meu olhar. E que hidrata o meu olhar. Mas se eu me apartar, me enrolar desse jeito e nesse eixo só você me controla, Quero te amar, de dezembro ao próximo novembro e por toda a história. Coroar o seu dedo, derreter o gelo dessa trajetória. Bem feito, desse jeito, só sobra o desejo agora. Como eu queria poder Chegar perto de você e não me sento só Poder corresponder Só aquilo que te deixa de bom humor É te dizer o que dá certo Criar um lastro de afeto entre nós dois Que se eu tiver você por perto, eu não fico tão quieta, o resto deixa pra depois. Mas se eu me apartar, me enrolar desse jeito e nesse eixo só você me controla, É como voar, entrelaçar nossos dedos, jardim dos desejos que escorre um aroma. A soma das flores, fontes rasas, como você que sara, e que hidrata o meu olhar. Mas se eu me apartar, me enrolar desse jeito e nesse eixo só você me controla, quero te amar. De dezembro ao próximo novembro e por toda a história, coroar o seu dedo, derreter o gelo dessa trajetória. Bem feito, desse jeito, só sobra o desejo agora. DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas. Mas se eu me apartar, me enrolar desse jeito e nesse eixo só você me controla, quero te amar. De dezembro.